Bom, muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com Tatsuo Kamiya, presidente da subsede da Associação Okinawa do Brasil, no bairro de Campo Limpo. Estamos aqui no jantar do Hélio Nishimoto. Tudo bem, Tatsuo? Tudo bem. Como é que está? Bom, o jantar aqui foi muito excelente, digamos assim, até um jogo exótico, porque a gente comeu vários pratos tipos de luminária, que a gente não está acostumado, mas que foi muito bom. Acho que o jantar foi excelente e o buffet que atendeu a gente foi muito atencioso e atendeu toda a nossa expectativa, que foi muito bom. Tatsuo, por que Hélio Nishimoto para a estadual? A Hélio Nishimoto porque é uma pessoa muito competente, tem demonstrado muito interesse para as nossas comunidades. Além de que ele tem feito muito trabalho, eu acho que é uma pessoa muito dedicada à política, além da honestidade que ele tem demonstrado. Por isso, a gente tem todo o apoio, também apoiado o Hélio Nishimoto para a deputada estadual. Que bom! Gostou da sobremesa, Tatsuo? A sobremesa estava excelente. Então, o gosto de nozes, nada comparado com a minha comida, mas foi muito bom. Ok, então. Muito obrigado pela sua entrevista e até a próxima oportunidade, Tatsuo. Obrigado. 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 Obrigado.